Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou ensinar a vocês como montar um PC Gamer, só que não vai ser bem eu que vou ensinar a vocês, pessoal. O que vai ser? Vai ser o Tio Bolso. Então, vou fazer um unboxing aqui primeiro. Estou sofrendo um pouco aqui, deixa eu tirar a placa aqui primeiro. Essa aqui é a placa-mãe dele. E aqui vem algumas coisinhas, como o espelho e uns cabos aqui. Jogando para o lado, né? Esse aqui, CD de driver, que sabe que ninguém usa, né? Assim aqui. Bom, pessoal, a primeira coisa que você tem que fazer é usar a própria embalagem. Para você fazer a montagem do PC. Bom, agora eu vou mostrar para vocês, quem quer que vai ensinar a vocês a fazer isso. Bom, pessoal, continuando aqui. Eu vou mostrar para vocês como fazer a instalação das peças. Primeiramente, você pega a memória RAM. Deixa eu colocar aqui mais perto aqui. Você vê onde dá o dentinho aqui, ó. O dentinho aqui. Você pega e encaixa aqui. Escutou o clique? Vê que deu o clique aqui. Beleza, colocou de volta. Para colocar o processador, espera um pouquinho, que já coloca aqui. Primeiro, coloca o SSD aqui, pô. Está vendo que não dá aqui? Porque você precisa dessas coisas aqui, ó. Primeiramente, você tira ele de novo. Abre essa porra aqui. Queira os pneus. Pega o parafuso. O negócio de parafusar. Porque não está aqui. Que é isso daqui. Você pega, coloca no... A chave. Coloca aqui dentro. Errou! Bom, a primeira coisa é você coloca com a mão aqui. A dimensão certinha, pô. Pô, então eu vou pro negócio aqui. Tirei. Colocou. Câmara de parafusar aqui. Aqui. Aqui não é o que fez aqui, não é o menor, mano. Aí, Fê, hein. Você coloca isso daqui. Colocou? Beleza. Abaixa aqui. E coloca aqui. Negocinho que eu tô comendo o dedo aqui mesmo. Vou pegar o outro parafuso aqui. Ok. Colocou. Beleza. Aí você pega... O processador. Deixa eu colocar a pulseira de tágica aqui. Para eu correr isso. O processador aqui. Deixa eu abrir ele aqui. Puxei aqui. Aqui tá ele. Puxei. Pô, meninão. Porra, tem. Cinco, três, quentos, gente. Olha ele aqui, ó. Goldão, pô. Aí você... Pega e puxa aqui, ó. Levantou. Você vê esse pedinho aqui. Encaixar aqui, pô. Encaixar aqui, pô. Você coloca e toda. Vem aqui, cachorro bem. Pega e empurra. Beleza. Agora, o processador. O... Processador não. Falei errado aqui. Meio perdão. Pega e empurra, pô. O coletor, pô. Que vem aqui. Já com passa a tempo. Já com passa a tempo, que é a planha aplicada. Ele não precisa disso daqui. É o que você tem que fazer? Você tem que tirar isso daí, pô. Aí você tira aqui. A BR do outro isso aqui. Pô, não vem com papo de você que só aqui não, hein, pô. Pô, é brincadeira, pô. É, é. Você tem que tirar aqui os parafusos. Tá bem, tá bem, tá bem. Você tem que tirar isso aqui. Você tem que tirar. Você tem que tirar isso aqui também. Aí, beleza. Tirou. Vai encurcou, né? Assim, ó. Tem que ser ou pra esse lado aqui, ou pra esse lado ali. Coloca o lado aqui. Pode ser aqui. Pô, peraí. Tô, peraí, certo. Aí, beleza. Parafusa. É, cheio de pra lá, tô. Tô, bota a cheia do carro, né? Parafusa um pouquinho aqui. Pô, pouquinho aqui. Peraí, pessoal. De que, de que, de que? Parafusa um pouquinho aqui. Parafusa um pouquinho aqui. Não, meu, ué. Aí, não dá pra não parafusar. Parafusa um pouquinho mais. Agora, acho que cheiro. Agora, chegou. Parafusa mais aqui. Agora, vai afusar. Aqui, eu vou abrir, Tê. Agora, acho que foi, Tê. Parafusa tudo aqui. Parafusa tudo aqui. Aí, Tê. Parafusa aqui. Aqui não, tá parafusando também. Agora, foi. Parafusa aqui. E parafusa aqui também. Coloca o cabo no PPO FAN1 aqui, ó. Pegou o FAN aqui, ó. Aí, esse é o jeito de encaixar. Agora, aqui, ó. Você coloca, encaixa aqui. Assim, beleza. Tá feito isso daí, pô. Agora, eu vou fazer a instalação dentro do cabineiro. Só que eu vou colocar o DamiLab aqui. Porque, não dá para ensinar tudo para vocês, ó, pô. Vocês vão ver o trabalho, pô. Ah, ah, ah. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal. Eu estava passando aqui. Eu lembrei que eu não finalizei o vídeo. Então, pessoal. Se vocês gostaram, deixa eu gostei. Compartilhem esse vídeo. E... Vou mostrar a atualização aqui do meu setup que eu fiz aqui. É assim que está aqui no momento. Né, Tio Bolsa? Aqui o microfone. Né? Daquele estilo. O jeito que está instalado aqui dentro. Tá assim. Eu não vou tirar muito aqui. Bom, pessoal. Brincadeira da parte. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Falou para vocês. Fui. 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 Fui, pai.